O que você vai montar com o seu PC se você montasse? O que você vai montar com o seu PC se você pudesse montar um PC pra você? 2.500 reais se você pudesse montar um PC, vai! 2.500 reais se você pudesse montar um PC, vai! 3.500 reais se você pudesse montar um PC, vai! 3.500 reais se você pudesse montar um PC o PC, vai! 3.000 reais se você pudesse!' 3.500 reais se você pudesse montar um PC, vai! Eu percebi. 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 Eu percebi.